O evento de hoje que está acontecendo, ele é muito importante para os alunos, para eles poderem estar se integrando, saindo de dentro da sala de aula e saber o que acontece fora da sala. Porque é uma vivência diferente, vai estar lidando com outras pessoas. Então, tem que saber integrar, fazer a integração. Isso é muito importante. Nossa experiência foi muito diferente para a gente, né? Nós estamos muito acostumados a um ambiente de medicina, teórico, muitas doenças, lidar com pacientes doentes já no hospital. Mas a gente acaba não investindo na nossa habilidade de conversar com o nosso paciente, sabe? Principalmente adolescente, que é um público um pouco diferenciado nesse aspecto. Então, essa experiência está sendo muito diferente para a gente, ainda mais com pizza, que faz toda a diferença. Eu acho que essa experiência com os adolescentes, que também apresentam algum tipo de problema, mudam a minha visão em relação à medicina como um todo. De ver a pessoa como uma pessoa e não só como um paciente, não só como uma forma de trabalho, mas entender como aquela pessoa se relaciona com o problema dela. As formas que ela acha para poder se curar, ou se tratar, ou fazer o que for necessário para melhorar. E eu acho que isso acrescenta para mim uma forma de melhorar a minha relação médico-paciente. Bom, hoje nós estamos aqui no primeiro encontro de ensino, extensão e pesquisa do SOS Comunidade, UF SOS Comunidade, no GEAL, da UF, na Psiquiatria Infantil, fazendo justamente um exercício que deve ser o exercício nosso cotidiano na universidade, que é integrar essas três áreas na prática, na realidade. Então, nós tivemos sete atividades diversificadas, onde os alunos puderam ver não só os projetos, mas participar das pesquisas, inclusive de supervisão através do recurso tecnológico da holografia, que representam uma nova possibilidade da UF chegar a muitos outros lugares, inclusive lugares remotos. A ideia é levar esse projeto para outros estados, por exemplo, Oriximinar, onde a UF tem um campus avançado, e até para outros países, como o Timor-Leste. Então, estamos empenhados nessa relação entre ensino, extensão e pesquisa. E a extensão é um eixo importantíssimo, porque nos coloca diante da realidade, junto à comunidade, integrando, inclusive, alunos de diferentes áreas. Hoje, foi realmente difícil juntar aqui os alunos todos para fazer essas diversas atividades, mas realmente está sendo uma experiência inédita, pioneira, e que nós gostaríamos de poder vê-la repetida e ampliada, não só aqui, mas em outros lugares. Obrigado. 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 Obrigado.